Tantas bocas por aí, algumas já me apaixonei Muitas vezes elodiei, outras centenas já me enganei Tantos momentos eu fingi, alguns detalhes que eu não contei Muitos pecados cometi, outros sorrisos eu já magoei Era falta de te conhecer, o destino me trouxe você Tanto tempo tive que perder, pra poder achar você Eu encontrei minha metade, eu sou o cara, mas só tudo da cidade O tempo todo tava faltando você, 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 você Eu encontrei minha metade, eu sou o cara, mas só tudo da cidade O tempo todo tava faltando você, 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 você Tantos momentos eu fingi, alguns detalhes que eu não contei Muitos pecados cometi, outros sorrisos eu já magoei Era falta de te conhecer, o destino me trouxe você Tanto tempo tive que perder, pra poder achar você Eu encontrei minha metade, eu sou o cara, mas só tudo da cidade O tempo todo tava faltando você, 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 você Eu encontrei minha metade, eu sou o cara, mas só tudo da cidade O tempo todo tava faltando você, 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 você Eu encontrei minha metade, eu sou o cara, mas só tudo da cidade O tempo todo tava faltando você, 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 você Eu encontrei minha metade, eu sou o cara, mas só tudo da cidade O tempo todo tava faltando você, 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 você 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 Em Você Você Legenda Adriana Zanotto